Mamãe, vou mandar o presente de papai embora. Ih, mamãe, dá papai. Descansa. Descansa. Oi, papai. Ih, ela é positiva. Obrigado. Cadê o beijo de papai? Cadê o beijo? 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 Esse beijo bem. Obrigado. 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 Você não abre, não é? Vou abrir. Ih, esqueci. Eita. Bem delicado. Ih, papai, é uma blusa. Mas não é uma blusa qualquer. Ih, papai, é uma blusa. Sua foto, eu... Sua mãe... Olha isso aqui. Ela nota que ela disse que quer fazer alguma coisa. Bem, você não vai vestir, não é? Vou, sim. Um... Com certeza. Com certeza. Abre a chacassola, mamãe, pra poder sair. Fica bonita, mamãe, pra poder ir pra rua. Fica bonita, mamãe, pra poder ir pra rua. Ela tá ligada, não é? Bem. Ficou apertada? Ficou boa? Ficou boa? Eeeeee... Deixa eu mostrar. Que bonitinho. Ficou massa. Gostou, be? Mas essa era a ideia mesmo, você sair pra lá hoje. Eu procurei uma pequena, tamanho P. Camisa não ia dar. Pra ela usar igual a você. Porque não tinha o tamanho dela, só tinha o tamanho grande. Ia ficar tão bonitinho os dois com a mesma camisa. Depois você compra lá, não tem o que fazer. Pra não sair assim. Ó, aqui, você. Ó, roupa. Deixa eu desagarela. Hum? Ah, falando pelos cotovelo. Ó, roupa. Lara. Toma aí, ó. E vemos passar o dia dos pais aonde... Cortando a minha cabeça? É. Me salva no shopping. Me salva no shopping, hein? Me salva no shopping. Me salva no shopping. No shopping. Mamãe dela tá no carrinho. Vamos procurar o que fazer. Procurar o que almoçar. E... E você gostou do seu presente, be? Gostei aqui, ó. Vê, minha filha. Ó. Já inaugurou. Massa. A pessoa vem pro shopping. Não tem maturidade, gente. Clara. Já sabe. Já é? É. O dia dos pais, mas quando ganha um presente, é a Lara. É o dia dos pais dar presente aos filhos. Pronto. Pronto. E olha os preços dos patinetes aqui. Tá muito caro pra comprar assim pra Lara. Ó os patinhos, B. Ah, B tem patinho aqui, ó. Quero comprar um patinho pra mim e pra Lara. Lara, você vai acabar com tudo. Urra. Não. Ai, tá pesado. Pera aí. Você tá escolhendo o seu, é? Levante. Quer ver na Bermat? Ver se não tem um moelhozinho. Não sei. Você que falou que a qualidade não é tão boa assim. Eu tô garantindo o meu. Diga, Lara. Esse aqui que eu quero. Vou garantir o meu. Vou pegar logo o meu e vou levar pro caixa. O que é rosa? Não precisa ser rosa, não. Ó, pra que pinta aqui. É aqui. Não. Ele tem um negocinho melhor aqui. É antiderrapante do que o melhor mesmo. O que é que o tênis dela, B, não sei nem se dá mais nela, viu? Tem tanto tempo que ela não usa. O que é isso aqui? Uhum. Claro, a imagem é mais cara, tipo, viu? Ah, aqui também é um pack, hein? Melhor também? É. É de emborrachado. Mas tem que ver se tá perfeito, B. É bom tirar, poder ver se tá tudo legal. Até as rodinhas são melhores. Eu acho que ele é maior, não? A rodinha também é melhor. Lara. Olha o que Lara está fazendo. Lembra da casinha que ela ganhou o aniversário? Tá vendo aqui, ó. Uma piscininha. Oi, Jô. A Jôsma tá me chamando. Bora. Jô, bora. Bora. Eu tô caindo. Já pegou o negócio pra poder rolar o presente? Não faça isso. Bora, mamãe. Olha, neném. Ah, papai. Eww, ó. Mas esse é outro, né? Ah, tem também o jogo de... Ah, edição especial. Ah, VINX, né, B? VINX. Mamãe. Jum, bu, bu, mamãe. Vamos levar qual? Pinguim? Elefante? Vai levar esse? Vai levar esse, Lara do elefante? Meu Deus do céu. Lara, seu carril já está pronto. O Josmar vai levar o O pra ele. Ele tem um joão do Batalha Mitológica. Tá levando esse agora VINX. Legal. Vamos jogar AB. Mãe. Ui, mamãe, que amo Eba. Vamos procurar a Moeba aqui pra você? A Moeba. A Moeba. Freitão. Não, peraí. Vamos procurar a Moeba aqui. Não tem a Moeba não. Tô bem macia. Ai. Vamos procurar um lenço umedecido pra levar logo pra te tocar. O que mais? Ah, mamãe, o benço parecido com o seu. Que criança apasada. Não, peraí. Não, poraí. Nem sei se, só um lenço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto